E agora nós vamos acompanhar os principais projetos do candidato do partido Democracia Cristã, Rogério Vinícius. Rogério Vinícius concorre pela primeira vez ao cargo de prefeito de Rio Preto. O advogado tem 42 anos, dois filhos e tem como principal bandeira de campanha a valorização das pessoas. Ele falou sobre algumas das propostas. O carro-chefe do nosso plano de governo é o projeto Resgata Infância, em que nós vamos desenvolver uma atividade intersetorial entre cinco secretarias de saúde, educação, esporte, cultura e assistência social. Uma secretaria dando suporte para a outra. A ideia é tirar nossas crianças da rua e colocá-las para desenvolver atividades esportivas e culturais no contraturno da escola. O esporte vai dar um suporte para a saúde, dando aulas de atividade física para os grupos de diabéticos, hipertensos, idosos. E isso vai proporcionar saúde e qualidade de vida. Nós vamos economizar com gastos, com medicamento e recuperação de saúde. A cultura vai dar um suporte para a saúde mental. Vamos tratar doenças mentais com cultura e não com medicamento e dar qualidade de vida para as pessoas. E eu quero que você conheça as nossas propostas melhor. www.rogerovinicius2020.com.br Seja um multiplicador das nossas ideias. Me leva para o segundo turno para você ver o que nós podemos e o que nós vamos fazer para o Rio Preto.